Cá estou e tenho a dizer a vocês que agora em agosto estamos voltando para os Estados Unidos da América para fazer mais uma tour e aí Sérgio Dias pediu para que a gente tirasse para tentar colocar no repertório esta música Last Silver Bird tem um caminho harmônico bonito e me traz lembranças daquela semana de 2019 quando eu estava fazendo os primeiros ensaios para entrar na banda Música 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 Vamos seguir aquele mesmo formato dos primeiros vídeos eu vou ouvindo a música aqui vocês vão ouvindo junto comigo e eu vou passando para vocês os trechos né e espero que vocês curtam deixem aí o comentário de vocês deixem sugestões então é isso não esqueçam de se inscrever caso ainda não sejam inscritos no canal por favor o façam e deixem seus comentários seus pareceres e daí nos vemos no próximo vídeo maravilha abraço a todos e vamos para a música vamos lá então nessa música vai ser feito maluco Música não tem produção né já entra direto a parte A Música Vamos ouvir mais um pedaço? Vamos até aí? Que aí tem um retornelo, né? Volta o A. Então não tem introdução, a introdução são esses barulhos e aí já volta direto pra... Já entra direto a estrofe, a estrofe número 1. Não posso deixar de dizer aqui, de citar esse belo Tajima 12 Cordas da série Kansas. Bairro de instrumento que tem me acompanhado aqui quando a gente toca no Brasil. E aí, meu agradecimento, nossos agradecimentos ao pessoal da Tajima, Marcinho, Marcio Zaganin e toda a equipe Tajima. Então, a parte A é o seguinte. Tem um baixo pedal Ré o tempo todo, ó. Vai, meu amor! Tá? Um baixo pedal Ré. E aí os acordes são os seguintes. Isso aqui, ó. Eu vou falar casa, mas é praticamente ou basicamente um Mi menor com sétima no modelo de Lá. Modelo de Lá menor com sétima. Isso aqui é um Lá menor com sétima, certo? Pra quem não sabe, Cajé de puro, né? Lá menor com sétima, se você faz ele aqui, ele é um Mi menor com sétima. E aí o Ré com sétima maior no modelo de Sol. Tá? Modelo de Sol. Então, vou falar as casas, tá? Aqui, casa... Começando na corda Ré. Casa 9, casa 9. Aí, corda Si, casa 8. E casa 10 na corda Mi. Esse é o primeiro acorde. O segundo acorde é uma pestana na casa 7. E... Na Mizinha, você toca a casa 9. Vai, meu amor! Ah... O mesmo shape que tava aqui, você vai fazer aqui no Si menor com sétima. 4, 4, 3, 5. Então... Depois... Na hora que é um acorde de Lá menor... É um Lá menor com nona, né? E aí você toca 5, 5, 5 e 7. Tem um lado aqui que o violão faz esse, ó. Conhecidão, né? 0, 5, 5, 0, 0. 7, 2, 3. Aí é... Mi. Modelo de Ré. We're firing on the hook. Aí Ré. Tá, vou tocando até aí. Ah, com a gente, vai. O que é isso? O. Tá, é isso. Música Aí vai voltar A mesma coisa Então o A Repete duas vezes a mesma coisa Agora o seguinte Mi menor Com sétima aqui no caso Ré Si menor e lá Faço o tênis de Mi Então, de menor e ré Si menor e lá Faço o tênis de menor e Mi maior Se quiser fazer a melodia junto Mas é basicamente isso Aí vem o rock'n'roll Ré É, vou daí O rock'n'roll 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 O que é isso? Então essa ponte do Pocotó aí Ponte do Pocotó, Ré Aí Ré Diminuto Atride de Ré Diminuto Sol menor C de vol Sol menor Duas vezes a mesma coisa Sol menor Sem de vol Sol menor Certo? Da ponte do Pocotó Agora, conversivo Agora com o Ré Rô Out of control Ficaremos todos out of control agora Começa com aquele Mi menor e Ré Igual Depois vai ficar Sol menor e Fá Sol menor e Fá maior, né? Aqui vai ficar No mesmo shape Você pode fazer Tá? Tá? Aí Pode ser Mas se fizer aqui fica mais legal, né? Aí depois Dó menor Dó menor I'm out of control Sol menor We're all of control We're most control Tá? Então, Mi menor e Ré Se menor E menor e Lá Lá maior Passo aí Menor e Mi maior E menor e Ré maior Sol menor Sete E Fá maior Dó menor Sete Sol menor Sol menor E Passo aí Volta pro Rock'n'Roll E aí o seguinte Falando de Formada de compasso Um negócio um pouco mais Um pouco mais complexo Eu acho até Que pode até atrapalhar É um compasso de 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 E aí tem uma Mais um compasso de 3 E aí volta pra 4 Mas eu acho que isso pode Primeiro que pode confundir Pode atrapalhar Tocar contando, né? Pega a rítmica do riff E porque ela tá bem cravada Na linha vocal, né? Opa Eu acho melhor Fica mais Intuitivo Vamos lá Eu tô Riff 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 Stardust 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 A isso Stardust Castelo Branco Final 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 é uma baguncinha, acho que é Mi e Lá só Aí o Sérgio tem um Meio, parece um Things got gonna be said Parece Stick to Ride né Bom é isso, maravilha então é isso Lembrando que Este belo violão é um Tajima Kansas 12 cordas Estou aqui de Paletinha Schultz, hoje não estou de De Zeus 1.34, estou com a Fast .80mm Schultz E nos sigam em todas as redes sociais Provavelmente teremos alguns shows no Brasil aí Depois da tour dos Estados Unidos E espero vê-los por aí Abraço forte, boa semana a todos Fui!